Pois é, agora voltando para o decreto, muita gente ainda com dúvidas, né, em relação ao que que pode e o que que não pode. Doutor Ricardo Valentim, aqui em Natal, as atividades físicas foram consideradas serviços essenciais à manutenção da saúde, né? E o decreto do governo do estado, que foi inclusive assinado também pelo prefeito de Natal, foi um decreto em conjunto, ele não traz nada especificamente dizendo que as atividades físicas sejam suspensas, que as academias têm que ser fechadas. Qual é o posicionamento do comitê em relação a atividades físicas? As atividades físicas, aquelas que você vai caminhar, que você faz ao ar livre, sem aglomeração, eu não vejo óbvio se com relação a isso não existe, né? Não vai proibir das pessoas caminharem, fazer suas atividades na rua, desde que seja individual e não seja em grupo. Porque o que a gente quer justamente, o objetivo é diminuir a circulação das pessoas que possam promover aglomeração, então isso é uma questão. Agora, academias, elas nesse momento as atividades, infelizmente, porque é um setor econômico também importante, ela foi suspensa porque é preciso nesse momento não ter lugares onde as pessoas estão aglomerando. E a academia, ela é um lugar desses também, apesar de ser um serviço de saúde extremamente importante. Mas ou a sociedade toda se organiza, Ana. E assim, olha, a questão tá tão grave, e eu não tô querendo puxar isso aí pra sensibilizar, porque é o dado real, que pela primeira vez durante um ano de pandemia, a gente vê o município de Natal se organizando num decreto conjunto com o governo do estado. Ou seja, porque tanto o gestor da capital do estado, como o governo do estado entenderam que se não for desse jeito, os dois juntos, daqui a 15 dias é provável que a gente esteja nesse mesmo discurso.